Vamos agora ao vivo a Brasília, capital federal, onde tudo acontece. Quem está lá é Gustavo Duvalli, nosso comentarista de economia, às segundas-feiras, aqui no Jornal da Onda, segunda edição. Oi, Gustavo, boa noite. Boa noite, Edgar. Boa noite aos nossos caros ouvintes. Estamos aí iniciando a primeira semana completa do mês de fevereiro. E aí é bom falar sobre as contas do setor público brasileiro. Em primeiro lugar, os nossos ouvintes e espectadores entenderam que o Brasil, desde 1999, naquela crise do dólar de janeiro de 1999, ainda no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, estabeleceu o tripé macroeconômico. O que é esse tripé macroeconômico? é o controle da inflação, que é feito pelo Banco Central. O Copom aumentou a taxa Selic na semana passada. O câmbio flutuante, que a gente tem visto aí, que o câmbio vai e volta e tal, e o governo não interfere, a não ser para corrigir algumas distorções diárias. E, principalmente, o controle das contas públicas. Ou seja, o governo não pode gastar mais do que arrecada. O interessante, Edgar, é que, de acordo com os dados do Banco Central, o resultado fiscal do setor público consolidado apresentou um superávit de 64,7 bilhões em 2021. Só para você ter uma ideia, já eram oito anos que o Brasil não apresentava superávit nas contas públicas. E, sem dúvida, é uma notícia boa, mas, assim, ninguém acredita que isso vai continuar. Porque temos que fazer uma ressalva nesse processo. Essa melhora das contas públicas no ano passado foi gerada principalmente pelo impacto positivo da alta de inflação sobre a arrecadação de impostos. Inflação ajuda ao grande devedor do país, que é o governo federal. As suas despesas não são corrigidas e os nossos impostos que nós pagamos são corrigidas pelo IPCA, que é o índice de inflação, ou, então, pela Selic. De modo que essa é a razão do superávit fiscal apresentado no ano passado. Agora, o que que é... Então, você vai me perguntar qual é a preocupação esse ano. A preocupação esse ano é que você não ouve falar em outras coisas que não aumento de despesas sem contrapartida na receita. Aliás, você acabou de ver a reportagem sobre a conta de luz, que a conta de luz para fazer empréstimos para as concessionárias vai subir. É mais o impacto na inflação junto com o petróleo, que são os verdadeiros vilões desse tipo de coisa. Mas vamos lá. O que que aconteceu aí nessa primeira semana do Congresso Nacional? Alguns líderes do Congresso já articulam para tentar analisar os vetos do presidente Bolsonaro ao orçamento de 2022. São cerca de 3,2 bilhões. Amanhã será a primeira reunião. Ou seja, 3,2 bilhões que saiu da despesa do orçamento pode voltar. Um deputado protocolou uma PEC que permite que a União, Estados e Municípios reduzam parcialmente ou até zerem os impostos sobre combustível, gado e cozinha. Em 2022 e 2023. E permite a redução de qualquer tributo de caráter extrafiscal, como IPI, IOF, CID. E aí é que vem o problema. Sem necessidade de compensação exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz claramente que nenhum governo pode criar uma despesa sem a receita correspondente. Como é um projeto de emenda constitucional, e a Constituição pode tudo, com certeza absoluta serão despesas a mais. Além disso, foi protocolado no Senado uma outra PEC dos combustíveis, que é muito mais ampla. Autoriza o corte de tributos sobre diesel, gasolina, etanol, gás, e sem a compensação pela perda de receitas. E aí vem também o auxílio diesel, de R$ 1.200 para os caminhoneiros, o auxílio gás, e mais R$ 5 bilhões de repassos às prefeituras para evitar um tarifácio na linha de ônibus. Ou seja, então, quer dizer, além disso, ainda disseram que o governo está estudando um corte linear nas alíquotas do IPI. De modo que são medidas sem a compensação devida. Isso vai acontecer o quê? Vai acontecer que vai aumentar a dívida pública, e nós vamos pagar mais juros em cima dessa dívida pública, com a Selic, aí a R$ 10,75. E segundo o Banco Central, da decisão do Copom, que decidiu, por unanimidade, elevar a taxa Selic em 1,5%, passando de R$ 9,25 para R$ 10,75. E o comunicado do Copom sinalizou uma redução do ritmo de ajuste na reunião de março, mas, sem dúvida nenhuma, vai ter um ajuste. Então, nós já estamos em R$ 10,75. Na pior das hipóteses, nós vamos a R$ 11,75. Ou seja, e aí é que o governo, que nós, né, porque o governo não gera renda. O governo é um consumidor da renda gerada por nós. E aí, evidentemente, nós vamos ter que pagar um juro maior ainda. Então, é uma situação ruim, né, do ponto de vista, e isso, sem dúvida, Edgar, tem muito a ver com as próximas eleições, né? É verdade. Está caminhando para isso, né? A movimentação, a articulação no cenário político começa, e como você já disse aqui várias vezes, caba que reflete na economia. Gustavo, eu quero aproveitar que você mencionou a questão do Copom, da taxa Selic. Essa semana, uma pessoa, logo que saiu aí o anúncio da nova taxa, a pessoa perguntou o que isso é favorável para o consumidor, o que é de benefício e malefício para o consumidor. Na prática, como você pode explicar isso para o nosso ouvinte? O aumento da taxa de juros. Muito simples, Edgar. A taxa de juros alta é bom para quem tem dinheiro e ruim para quem não tem dinheiro. É muito simples. Então, o comerciante que precisa de empréstimo, a pessoa física que precisa de financiar sua casa, financiar seu bom automóvel, todos esses serão prejudicados, porque as taxas de juros irão subir, você vai pagar um valor maior na sua prestação. E aqueles que têm dinheiro, ou seja, na aplicação do seu dinheiro, vão receber mais, porque os bancos vão pagar mais, porque a taxa está maior. E mesmo assim, não precisa nem dos bancos. Você pode ir ao Tesouro Direto, qualquer um tem acesso, e você vai ver títulos do governo lá já pagando 12, 12,5% ao ano. Então, é essa a diferença. E por que o Banco Central aumenta a taxa? O Banco Central aumenta a taxa para que as pessoas, vamos lá, as pessoas que têm dinheiro, em vez de gastar, vão aplicar no mercado financeiro. Você diminui o ritmo da atividade econômica. E quando você diminui o ritmo da atividade econômica, teoricamente, os preços baixam. Porque qualquer economista sabe quanto maior a oferta, menor o preço. E quanto maior a procura, o preço aumenta. Do outro lado, inibe os financiamentos bancários. Então, se você vai, por exemplo, comprar um carro novo, você vai financiar X lá com a taxa de juros que está, você tem uma reserva, você vai, é melhor eu comprar um carro usado. E isso não vai movimentar, vamos dizer, o mercado como um todo. Então, essa é a razão, respondendo concretamente a pergunta do nosso ouvinte. Ajuda quem tem dinheiro e prejudica quem não tem. Está certo. Gustavo, em relação ao relatório Focus de hoje, o que tem de novidades aí? Ah, o relatório Focus de hoje, ele continua na mesma linha de que a inflação deve subir. É ruim, mas ele continua nessa linha. E prevendo, dos pontos principais que ele previu hoje, as expectativas para o IPCA, que é o índice de inflação para 2022, foi para 5,44. Então, você vê que a semana passada era 5,38. É a quarta semana consecutiva que o mercado revisa esse número para cima. Para 2023, mantiveram as projeções para 3,5%. O IGPM, diferentemente das semanas anteriores, se manteve no mesmo patamar da semana passada. Então, quer dizer, a inflação continua e vai continuar em 2023, porque 3,5% ainda é um dado importante. Então, o centro das preocupações para o ano de 2022 será, sem dúvida nenhuma, a inflação. E, sem dúvida, isso veio também, veio na decisão do Copom, que amanhã, Edgar, nós vamos saber mais detalhes do que levou o Banco Central a tomar essa decisão, porque amanhã sai a famosa ata do Copom, que é onde o Banco Central explica tudo o que ele fez e o que ele pode fazer daqui para frente. E se nós formos analisar a composição dessa inflação, Edgar, ela já vem dentro do segundo semestre, e aí é o aumento dos produtos agrícolas, soja e outros, minerais, minério de ferro, e principalmente petróleo e gás. Ou seja, o transporte é o índice que está mais pegando na inflação brasileira. Então, e ainda nós temos o problema da Ucrânia com a Rússia, que pode piorar o negócio mais ainda. Hoje, por exemplo, o petróleo bateu 92 dólares o barril. E lembrando, diga para que os nossos ouvintes saibam, que há dois anos atrás era 25. Para você ver como é que está. As coisas não estão fáceis. Não estão, não estão. Gustavo, uma notícia de hoje que eu até compartilhei com você, você falou aí de agronegócio, o governo suspende contratações de crédito rural subsidiado. O que é isso, Gustavo? Isso é o seguinte, o governo é evidente, aliás, todos os governos, não é só o brasileiro, os franceses, então, são craques nesse negócio, subsidiam a produção agrícola. Porque se for vender a produção agrícola aos preços que custa para o produtor, pode ser que alguns produtos tenham preços proibitivos para o consumidor. Então, o governo vai e banca um pedaço daquele custo. E como é que ele banca isso? Ele banca subsidiando a taxa de juros. Então, a pessoa chega num banco qualquer e vai pegar um empréstimo, vamos supor, 10%. Aí, sim, existe equalização da taxa de 5%, quer dizer que o mutuário, que o cara que pegou o empréstimo vai pagar 5% e o governo vai pagar 5% para aquele banco. Isso é feito há desde que o mundo é mundo. Sempre foi assim, em toda safra, prevê-se o valor de um subsídio, que é um subsídio bom. E o que aconteceu? O governo suspendeu hoje empréstimos com esse subsídio. Isso quer dizer, e diz, que está suspensa até 28 de fevereiro. Qual é a razão? A razão, simplesmente, é que efetivamente não está tendo dinheiro no orçamento para bancar essa diferença de taxa. Então, e o governo alegou no comunicado que precisa desse mês de fevereiro para estudar todas as questões para ver quando é que vai voltar essa equalização e quanto vai ser subsidiado. Então, provavelmente, os bancos já suspenderam todos os empréstimos ao crédito rural subsidiados, ou seja, que existe uma equalização de taxa do Banco do Brasil, que também não é uma boa notícia. Perdão, dos bancos. Estou com o Banco do Brasil na cabeça. Realmente, traz uma preocupação para o produtor rural que poderia estar esperando para realizar, tomar esse empréstimo.